Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar mais uma obra que está sendo publicada agora recentemente no Brasil, no ano de 2023, com a primeira edição em setembro, que é Homens Comuns, o Batalhão de Polícia da Reserva 101 e a Solução Final, na Polônia, de Christopher Broglie. Bom, antes de falar desse livro, eu gostaria de pedir, se inscreva no canal, ative as notificações na descrição do vídeo. Eu deixarei um link para quem tiver interesse em estar adquirindo esta obra. Um cupom de desconto que pode ser utilizado no site da Vida Editorial, então para quem tiver interesse não só nessa obra, mas o cupom pode ser utilizado em quaisquer compras no site da Vida, inclusive nesse período de Black Friday. Então, vou falar um pouquinho desse livro, apresentar para vocês o que ele tem de interessante e naquilo que ele pode contribuir para o seu conhecimento. Bom, mas antes disso, vou falar um pouco sobre o historiador, o Christopher Broglie. Ele nasceu em 1944, em Durham, na Carolina do Norte, foi criado em Chicago. Recebeu seu diploma de bacharel no Oberlin College em 1968 e o doutorado na Universidade de Wisconsin-Madison em 1975. Lecionou História na Universidade Luterana do Pacífico e na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Foi três vezes campeão da National Jewish Book Award na categoria Holocausto, uma delas com Ordinary Man em 1994. Foi eleito Fellow na Academia das Artes e Ciências dos Estados Unidos em 2006. Atuou como testemunha especialista em vários julgamentos relacionados ao Holocausto, inclusive, incluindo o segundo julgamento de Ernest Zundell e Irving vs Penguin Books no ano de 2000. Aposentou-se em 2014 e tornou-se professor visitante da Universidade de Washington, em Seattle. Bom, então, na verdade, esse livro foi lançado inicialmente em 1992 e agora é traduzido. Qual que é a parte interessante, a mais interessante dessa obra? é que ela trata especificamente, há vários livros, como todos sabem, sobre o Holocausto. Contudo, esse Christopher, o autor, ele se propõe, então, a estudar o histórico desse batalhão da Polícia Reserva 101. Então, ele pega, porque o que acontece? O batalhão, ele não era da SS, ele era um batalhão. E aí ele vai falar sobre os seus integrantes. É bom salientar que aqui, ele fala bem no início, que em alguns casos, quando o nome não é público, que já passou pelos julgamentos anteriores, ele vai usar pseudônimos. Então, ele passa a utilizar esse batalhão de Polícia Reserva 101, que era constituído por homens de meia idade, ou seja, que não eram utilizados diretamente pela Alemanha nos frontes. E o que chama a atenção desse historiador é o movimento psicológico que acontece em homens normais, comuns, por isso o título do livro, então, homens comuns, que se tornaram assassinos a sangue frio. Então, tem um comentário do Jordan Peterson, ele vai dizer o seguinte, é o melhor livro do gênero, talvez mesmo o único. Ele descreve a transformação de um batalhão de polícia alemã, composto por homens de classe média burguesa. Eram essencialmente policiais comuns, educados antes da juventude hitlerista, ou seja, há vários integrantes desse batalhão, por exemplo, que eram veteranos da Primeira Guerra Mundial e foram enviados, teoricamente, para estabelecer a paz na Polônia. Porém, no decorrer desse histórico, da utilização desse batalhão, eles começam a demonstrar essa tendência ao extermínio. Ele salienta que uma baixa, ele faz o histórico desse batalhão, então, existe uma baixa adestividade de pessoas que não queriam atuar no morticínio dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de que o chefe deles, desse batalhão 101, desde as primeiras vezes que ocorrem esses que eles chamam de reassentamentos de judeus, facultam, ó, quem não quiser participar, ficará sob minha proteção e não é obrigado. E mesmo assim, houve uma baixa adesão que aconteceu. Então, é que homens que, então, eram de classe comuns, que não tinham aquela tendência, muitos deles, apesar de pertencer à polícia regular da Alemanha, não possuíam uma vontade de serem carreiristas dentro do exército, ingressavam nessa polícia alguns porque não queriam justamente ir para o exército. Então, seria, digamos, que uma força policial menos assassina que a SS, mas o autor vai mostrar que, ao contrário, que a partir do momento que eles começam a atuar nesses frontes, sacrificando judeus, eles mostram essa tendência humana, na verdade, eu diria, à maldade. Passam a dar vazão a essa parte baixa, como Platão diria, da alma humana. E, na verdade, nem começam esses genocídios, esses vorticínios na Polônia. Eles têm esse início na Rússia, ainda, e nós hoje sabemos que os campos de concentração, na verdade, foram criação dos russos e aprimorados pelos alemães. Enfim, então ele faz toda essa análise psicológica específica desse Batalhão 101, o que dá, o que mostra, sem sombra de dúvidas, de que quando nós não temos uma cosmovisão, enfim, alguns valores elevados, ou até mesmo quando as pessoas têm, isso não as isenta daquele mal que existe dentro de cada ser humano e que, se fomentado, se estimulado, pode transformar qualquer um em assassinos, como aconteceu com esses homens. Então, ele vai fazer todo esse histórico desse Batalhão. Ele mostra relatórios de momentos em que esse Batalhão estava participando de uma festividade, ali dentro, internamente, ao mesmo tempo que o médico do Batalhão estava ensinando como eles utilizarem a baioneta como mira e atirarem na cervical das pessoas, porque as armas que eles utilizavam muitas das vezes arrancavam pedaços do crânio ou não matavam aquelas pessoas. Alguns pontos desse livro são bem desagradáveis de serem lidos, justamente porque eles trazem esses relatos daquilo que acontecia. relatos de pilhas de pessoas que foram baleados, alvejados e não morreram e caíam outros corpos sobre eles, enfim. E desse aprofundamento que, inicialmente, eles atiravam, mas houve casos em que eles passaram a espancar os judeus antes de matá-los. e ele faz outras análises, por exemplo, que primeiro a questão da culpa do líder do Batalhão, mas a partir do momento em que houve o particionamento das obrigações, e aí ele faz a análise dos depoimentos, as pessoas começavam a se sentir menos culpadas pelo mal que eles faziam. Quando havia uma subdivisão, quando eles apenas embarcavam os judeus usando lança-chamas para mandar eles para o campo de concentração, ou para esses lugares onde eles seriam sacrificados, eles se sentiam menos culpados. Então, tem todo o livro, e aí no final ele vai ter esse pós-fácil, onde o próprio autor aqui vai debater com outro autor acerca da análise que ele fez, mas ele fala desses experimentos de modificação social, ele fala sobre a influência do meio, então ele aborda não só esse trajeto que aconteceu com essas pessoas, mas a influência que existia na Alemanha através da propaganda, através das pressões de grupo, através de todo o preconceito incentivado contra os judeus, enfim, para quem tem interesse nesse tipo de assunto, é um livro extremamente interessante e bem documentado, não só com referências ao final, a uma série de fotografias, um arquivo fotográfico, sobre esses fatos, sobre esse batalhão, e também ele vai mostrar que após o livro dele, outros autores passaram a estudar outros batalhões, enfim, é um livro muito interessante, documentado, e que chama a atenção no sentido de que basta que o ser humano seja estimulado e passe a ouvir essas partes baixas, qualquer um possui essa capacidade, um dos pontos da análise é que, ou seja, não eram pessoas que possuíam no seu perfil esse ímpeto destruidor, mas que com o passar do tempo, com a influência psicológica das pessoas do meio, da influência psicológica que o próprio ato de matar outras pessoas causavam em quem cometia esses assassinatos, transtorna e transforma a mente do ser humano, tá? Então é um livro extremamente interessante, eu recomendo muito esse livro, e aí, para quem quiser, então fica Homens Comuns. Homens Comuns.